Quero todo o teu olhar no meu Quero todo o teu amor pra mim Quero ser todinho teu, enfim Fazer feliz e ser feliz Quero estar contigo a dançar Com tua mão acariciando a mim O meu rosto encostadinho ao teu Assim, assim, assim E depois se entre nós houver A distância nos separar Quero que teu pensamento vá Me procurar, procurar Eu também estarei pensando em ti Como o amor que Deus mandou, enfim Deixa-me abraçar-te agora, sim Assim, assim, assim Assim Assim, 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 assim